O curso de graduação em farmácia da Uefs está completando 25 anos. Nesse período, centenas de profissionais foram formados, contribuindo para o desenvolvimento de Feira de Santana em região. Um evento realizado no anfiteatro da Uefs marcou a data. Acompanhe como foi. A celebração pelos 25 anos do curso de farmácia contou com a realização de palestras, mesas redondas e minicursos. Marcaram o evento discussões sobre a atuação do profissional farmacêutico, empreendedorismo e inovação farmacêutica. A coordenadora do Colegiado de Farmácia, Ingrid Gutierrez, destaca que a presença de farmacêuticos egressos da Uefs na celebração permitiu o compartilhamento de experiências com os novos estudantes. A gente está celebrando toda a trajetória do curso, a gente está expondo essa trajetória para os nossos ingressantes e veteranos também, contando bastante com a participação dos egressos profissionais da casa para trazer essa experiência para eles, que é muito relevante e inspirador para os estudantes que estão no curso ver a atuação dos profissionais em diferentes áreas de atuação do farmacêutico. Desde a criação do curso, 381 farmacêuticos foram formados, atuando em vários setores e em diversos estados brasileiros. A professora Ingrid Gutierrez comenta a importância da atuação destes profissionais para a sociedade. O curso foi fundado em 99, ainda continua sendo o primeiro e único curso de farmácia público no interior da Bahia. E o grande diferencial que a gente tem enquanto instituição pública é justamente o fortalecimento da pesquisa e da extensão para os nossos estudantes. Em todo esse período a gente já conseguiu formar 381 farmacêuticos no mercado, então verdadeiros agentes de mudança na sociedade. A reitora da Uefes, à época da criação do curso de farmácia, Ana Cipain, compareceu ao evento e foi homenageada. Ela relembra como o processo de implantação aconteceu. Algumas pesquisas foram realizadas para evidenciar quais seriam os cursos de maior necessidade e farmácia foi assim totalmente confirmado pela ausência de profissionais atuando no segmento do comércio da área de farmácia principalmente. E a época veio atender exatamente o que seria necessário para a feira e região. A professora Inalva Freitas participou da implantação do curso e relembra o caráter pioneiro da iniciativa para o interior baiano. Até então, só a Universidade Federal da Bahia dispunha de graduação em farmácia no Estado. Foi um processo muito rico, muito bonito e bom da gente lembrar. Historicamente, na Bahia só tinha um curso, que era o curso da Ufiba, da Universidade Federal da Bahia e, lógico, nenhum no interior. Então, o curso de farmácia da Uefes, nós podemos dizer que foi um pioneiro que abriu portas para que outros cursos se instalassem. E havia uma necessidade social de mais farmacêuticos no Estado. Eu tenho a honra e o prazer e a alegria de ter participado desse processo e estar aqui hoje também festejando os 25 anos de criação do curso. Desde sua implantação, o curso de farmácia se mostrou relevante para a Feira de Santana e também para a Bahia. A professora Inalva Freitas comenta. Com muito orgulho, a gente pode dizer que a inserção do curso rompeu fronteiras. Ele não está só na Bahia, ele não está só no Brasil. Nós temos alunos regressos do curso, inclusive trabalhando no exterior. Nós temos alunos que estão no campo tecnológico, convidados a partir da sua essência, da sua formação, em fundações como a Fundação Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, foi um curso que realmente projetou a Feira de Santana, projetou o potencial intelectual que havia nesses jovens e que nos orgulha muito de ter participado dessa formação. A celebração pelos 25 anos do curso de farmácia aconteceu nos dias 25 e 26 de março e reuniu professores, estudantes, funcionários, empresários e agressos do curso. No evento, também houve homenagens a professores e ex-professores. Obrigado. 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 Obrigado.